Olá a todos, né? Estamos aí em mais um episódio do nosso conteúdo pílula da Nomodeme, né? Eu sou o professor Leon Alizero, hoje eu recebo aí o nosso convidado, o professor Marcelino Meleu da FURB, Fundação Universidade Regional de Blumenau. Professor Marcelino, venho hoje conversar um pouco sobre alguns temas que ele tem pesquisado no programa de pós-graduação. Professor Marcelino, obrigado pela sua participação, né? Professor, fala um pouquinho aí para a gente sobre a matriz aí de sua pesquisa atual, quais são os seus autores referenciais, né? A gente sabe que já tem alguma coisa aí de Axel Honig, então explica um pouco para a gente, né? Como que esses autores influenciam na sua pesquisa e como, de repente, pensá-los aqui no Brasil? Professor Leonan, muito obrigado, né? Compor esse projeto da Nomodeme, né? Fico muito honrado. Bom, eu acho que como a maioria, né? Nós estamos muito preocupados com Covid-19, né? Que essa sindemia que tomou parte do mundo. E aqui eu faço a colocação como sindemia acompanhando, né? Um estudo já antigo, isso remonta à década de 90 do século passado, né? Do antropólogo e médico americano Meryl Singer, né? Que dá o nome de sindemia quando tem essa inter-relação com diversas doenças e com diversos contextos, né? Ou seja, extrapola a noção de pandemia porque se relaciona com diversas doenças, por isso que nós temos aí como um grupo prioritário para uma vacinação, aqueles que possuem comorbidades, justamente porque ela reflete em várias outras doenças. Bom, então impactado com isso, né? Eu resolvi revisitar algumas coisas que eu já trabalhava há algum tempo atrás, né? E principalmente voltei a me interessar por um autor francês, o professor Alain Supio, que é cofundador do Instituto de Nantes e professor no Colégio de France. O professor Supio tem até hoje um grupo de trabalho e vem publicando muito sobre o princípio da solidariedade. Por exemplo, nesse livro aqui, né? Esse é em francês, não tem tradução ainda, a solidariedade enquanto um princípio jurídico, Alain Supio. Mas muito antes desse livro, que continua esse grupo de pesquisa, dentro de alguns livros que foram traduzidos para o português, como o homo jurídicos, né? Ele já abre esse caminho quando lá no final, no último, no último capítulo do livro, ele vai tematizar o uso correto dos direitos do homem, né? Então o capítulo 6 vai dizer assim, unir a humanidade do uso correto dos direitos do homem. Bom, e aí ele levanta algumas questões, né? Para fins do uso correto dos direitos do homem. Ele vai nos dizer que a gente precisa nos desvincular de um pensamento fundamentalista, né? E aí ele diz, olha, o fundamentalismo, ele não contribui para o uso correto dos direitos do homem. E ele pode ser verificado em três vertentes. Um fundamentalismo de cariz messiânica, um fundamentalismo de cariz cientificista, e um fundamentalismo de cariz comunitarista. Então vamos pegar essa última, pegar o gancho do Supiô, desse fundamentalismo de cariz comunitarista. Ou seja, de que só a matriz de direitos humanos originada de uma dada comunidade, vamos pegar a comunidade europeia, é que vale para todo o globo. Pretendam esses autores que se vinculam ao comunitarismo levar a cabo uma universalização dos direitos do homem, mas daquela perspectiva eurocêntrica. Eu acho muito interessante essa crítica que o Supiô faz, porque o Supiô, ele está fazendo essa crítica de dentro da comunidade. é um europeu que critica essa postura hegemônica. Ele vai dizer o seguinte, bom, nós temos que unir o Norte e o Sul. Não dá para essa matriz advinda do Norte pretender ser universalista. Então, pegando esse gancho, ele vai, ao longo das suas pesquisas, buscar, na reconstituição do princípio da solidariedade, a chave de conexão entre Norte e Sul. Bom, quando se fala de solidariedade na perspectiva de Alain Supiô, a gente está falando de uma solidariedade que ultrapassa aquela visão do cristianismo, ultrapassa uma visão, inclusive, sociológica, porque ele vai marcar, o Supiô, a importância dessa visão da sociologia de Durkheim, por exemplo. Ele vai dizer que, desde o final do século XIX, a solidariedade, marcando essa passagem do Durkheim, a solidariedade não vai mais se confundir com caridade ou com filantropia, como era no cristianismo. Então, também acompanhando Durkheim, que aponta que, para uma consciência coletiva existente na sociedade, depende da consciência individual. Então, há um compromisso social. Mas o Supiô vai além desse compromisso social para voltar um pouco ao campo obrigacional dos sujeitos. Para mais que um compromisso social, também trazem-se algumas obrigações individuais. Então, o Supiô, ele se apega na Declaração Europeia dos Direitos Humanos, de 1948, e faz uma contraposição com a Declaração Africana. Ou seja, a solidariedade, na Declaração Europeia de 1948, ela tem um viés assistencialista. Já na Declaração Africana, ela traz à tona a responsabilidade do sujeito. Sim, o Estado tem uma obrigação com você, mas, em contrapartida, você também tem obrigações para com o Estado. Eu, como professor de Direito de Trabalho também, assim como o Supiô, o Supiô é professor de Direito de Trabalho, na frase, para o Brasil, eu tento trazer a tona um exemplo que, para as novas gerações, não vai parecer tão claro porque não pegaram. Mas, há poucos anos atrás, o seguro-desemprego, por exemplo, aquele seguro que você recebe quando é dispensado sem justa causa, há poucos anos atrás, você recebia as suas guias de rescisão do contrato de trabalho e encaminhava a Caixa Federal para o saque do seguro-desemprego, para ver as parcelas que você tinha. Veja, esse é um modelo assistencialista. O Estado diz, você perdeu o emprego, então, tá, eu vou te assistir te dando algumas parcelas de seguro-desemprego. Puramente assistencialista. De uns anos para cá, essa lógica muda. Agora, o sujeito que for dispensado, ele não recebe automaticamente o seguro-desemprego, como era antes. Ele tem que comprovar que tentou se recolocar no mercado de trabalho para depois o Estado alcançar a assistência. Então, primeiro, ele é direcionado ao CINE, que vai tentar recolocar ele em alguma vaga de emprego. Se não for possível, aí sim é dado a ele, então, esse direito de encaminhar o seguro-desemprego. Então, com esse exemplo brasileiro, né, do direito do trabalho, a gente pode compreender essa lógica do Supio. Você lembra? Então, Supio, a noção de solidariedade, ela é sempre vinculada a uma contraprestação, ou uma contrapartida, daquele que recebe de algum modo assistência, né? Por isso, quando ele vai colocar a declaração africana em contraposição à europeia, é uma visão, talvez, não vou dizer evolucionista, mas é uma visão de continuidade àquele mero modelo de estado social assistencialista do século XX, no sentido que era tão criticado por autores como o próprio Jacques Chavalier, enfim, no qual o assistencialismo se justificaria em razão de uma contrapartida do assistido. Então, a noção de solidariedade se manifesta dessa forma? Acredito que sim, né? Do jeito que você colocou, acho que vai muito ao encontro dessa perspectiva do Alain Supio, né? Porque, claro, você comentou do estado social e nós vimos com o passar do tempo o declínio, né? Do estado social, principalmente na perspectiva econômica, né? Quebra da Bolsa de Valores em 1929, ou seja, aquela ideia do Alphare State, né? Do estado social, né? Que surge numa primeira constituição mexicana em 1917 e a de Weimar na Alemanha em 1919, ela passa por esse momento de ruptura, né? Porque, veja, dez anos depois nós temos a quebra da Bolsa de Valores em Nova Iorque. E aí começa a se questionar essa ideia prudamente assistencialista porque o caixa não dá conta se ficar tão somente, né? Fazendo essa prestação. Então, trazendo à tona esse princípio, quando eu falo do princípio da solidariedade, também dentro dessa perspectiva de Alan Supio é uma ideia já de um cosmopolitismo jurídico, né? A ideia é que nós somos buscando uma outra autora que daqui a pouco eu vou falar também, que eu gosto muito, a professora espanhola dela, Cortina, tem um livro traduzido Cidadãos do Mundo, né? Ou seja, essa ideia é cosmopolita, somos cidadãos do mundo. E, bom, a perspectiva de solidariedade é uma perspectiva de manutenção, inclusive, da espécie, como a gente está vendo agora com a sindemia causada pelo coronavírus. Se nós não nos auxiliarmos, isso pode ser o fim da própria espécie humana, né? Porque os especialistas estão dizendo que não vai parar por aqui, vão vir outras sindemias, né? Nos próximos anos. Então, do ponto de vista das relações e das relações jurídicas, essa ideia de solidariedade do Supio me parece interessante de ser revisitada. E aí é que está... E aí é que está... Essa política calcada em números, ela afasta o sujeito. Essa política calcada em números, ela está muito mais... Ela evandecia um problema para além da xenofobia, que é um problema também dito para essa autora que eu gosto, que eu referenciei antes, a professora Adela Cortina, de aporofobia. Aí uma outra indicação, né? Esse livrinho aqui, aporofobia, o rechaço ao pobre. A professora Adela Cortina vai nos colocar que para além da xenofobia está se verificando esse rechaço ao pobre. Bom, ela vai dar alguns exemplos e a gente pode trazer alguns outros, como no campo do futebol, eu sou apaixonado por futebol, estou sofrendo com o meu Inter agora, professor Leonor, mas eu continuo fiel a essa paixão para o futebol. Veja, nós temos sheiks, donos de clubes de futebol, como Manchester City, o Real Madrid e os patrocínios, enfim. Então, por isso que ela vai dizer que muito mais que a xenofobia, a gente verifica atualmente esse clima de aporofobia. Ou seja, você pode ser, você pode ser um muçulmano, um sheik árabe, se você tiver muito dinheiro, você é recebido um tapete vermelho, inclusive na Europa. Agora, se você não tem, aí aquelas imagens impactantes, né, que a gente costuma, infelizmente, visualizar em reportagens sobre as imigrações, né, as pessoas, lembra aquela imagem, agora me vem à mente, aquela triste imagem do menino Ayrã, né, morto na praia, ou seja, veja, o pobre não é bem-vindo, aí dentro de cinturões de pobreza. É porque o sheik árabe, essa coisa, é uma coisa quase mística, é uma coisa meio, meio, de recebido, quase uma, é porque eles acabam se tornando uma, 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 uma certa, um certo tipo de celebridade, e que o, o, o diferente dele, né, acaba se tornando exótico, no sentido de, mas não negativo, então, você não vai, é, sentir que o sheik árabe está comprando o fim do seu coração, né, para, sei lá, tirar o seu emprego, né, ou para contaminar a sua sociedade de valores tradicionais, né, ao menos, se isso acontecesse no Brasil, eu acho que, né, a gente não veria isso, de forma, a própria manipulação, não veria isso, de forma, é, esquisita, de forma alguma, verdade, ao mesmo tempo que com, né, o, você falou, né, com os muçulmanos pobres, isso é alguma coisa que, é, é, é muito interessante isso, porque, é justamente o, a, a chinofobia causar em razão do, do preconceito socioeconômico, né, é, 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 a xenofobia, então, pela Adela Cortina, ela é, então, uma, um modo condicional a situação financeira, dependendo do, da pessoa em si, né, isso, a Adela Cortina vai trabalhar com o conceito, então, de aporofobia, né, ou seja, o rechaço ao pobre, muito mais do que, do que a xenofobia, né, ao, de nacionalidade diferente, né, pode ser isso internamente, pode ser dentro do próprio, no próprio nacional, que é pobre e que ele fica excluído, né, isso, 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 trazendo para o Brasil, é, é estranho que um Brasil, o Brasil com extrema desigualdade, um Brasil que, que reclama, né, que é excluído muitas vezes, né, de alguns espaços, ele cria também mecanismos de exclusão, haja vista alguns exemplos, né, de bolivianos com serviço análogo a escravo, em São Paulo, por exemplo, né, capturados por uma indústria têxtil, tá, aqui na região sul, né, há pouco tempo atrás, até, a gente, eu estava fazendo uma, uma investigação sobre isso, sobre o trabalho dos imigrantes haitianos aqui, né, e veja que, veja que, bom, a xenofobia era latente, inclusive, nas camadas mais baixas, justamente pelo que você comentou, que ele é visto, né, como alguém que pode pegar um campo de trabalho que seria meu, né, então, a xenofobia ainda é muito presente no Brasil, mas, essa ideia de aporofobia também vem ganhando espaço, principalmente agora, né, principalmente, eu não diria, mas, até que, mais em evidência, agora com a questão de vacinas, porque tu vê, camarada que tem dinheiro, ele vai, pra Miami se vacinar, né, o pobre que não tem recurso, ele tem que se esperar a sua vez, esperar a sua vez, enquanto trabalha, pega metrôs lotados, enfim, todas aquelas cenas, né, que a gente tá, 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 tá verificando, por isso que eu acho interessante essa volta da questão da solidariedade, que ela tem que ser vista em escalas, né, não só no nível global, mas também regional e interna, pra fins de, e aí, de novo voltar aqui, a Axel Ronos, pra fins de promover o reconhecimento desse sujeito. Então, veja que, claro que, o tempo nos limita, né, professor Leonar, mas eu escolhi algumas palavrinhas chaves pra essa, pra essa conversa, né, então, a porofobia é a dela cortina, solidariedade em Alain Supio, reconhecimento em Axel, Ronos. Então, são palavrinhas chaves, com indicação de leitura, né, pra gente discutir um pouco desses efeitos da sindemia causada pelo coronavírus, que se espalham, né, por isso que é a sindemia, em diversos, em diversos contextos, ou dentro do que, o professor Ginter Tyburn fala de, uma visão policontextural, é uma pluralidade de contextos que acabam afetando todas as relações. Eu comentei antes sobre a questão das transnacionais, eu comentei dessas relações internacionais, ou seja, são diversos contextos. É uma perspectiva, portanto, sistêmica, né, pra fazer fim de analisar o fenômeno social. E o sistema jurídico deve expressar interesses universais, universalizáveis, melhor dizendo, de todos os membros da sociedade, não admitindo privilégios e graduações. Ou seja, isso que eu acabei de falar está aqui no Axel Ronos. O Axel Ronos, ele vai revisitar o reconhecimento, a ideia de reconhecimento, e vai revisitar essa ideia de reconhecimento de Hegel, vai revisitar essa ideia introduzindo um pouco do que George Meade trouxe na sua psicologia social. Ou seja, assim como Hegel, Meade, ele pauta por princípios morais universalistas, né, esses construídos na modernidade. Então, o Axel Ronos vai buscar, né, essa junção, digamos assim, entre o pensamento de Hegel e a psicologia social de Meade para introduzir a luta pelo reconhecimento. Então, a teoria de reconhecimento de Axel Ronos, ela fala sobre a necessidade de sermos reconhecidos em um mundo caracterizado pela tecnologia e pela volatilidade do que é considerado importante em uma sociedade de inconstante mudança hipercomplexa. O reconhecimento, portanto, é buscado por pequenos grupos ou minorias. Também, voltando aqui a uma menção específica desse livro. E aí é que me parece que ele se separa um pouco do seu ex-professor, do seu mentor, Jürgen Habermas. A lembrar, o Axel Ronos pertence a uma terceira geração da escola de Frankfurt. Ou seja, uma primeira adorno era o professor de Habermas, então o Habermas já pertence a uma segunda geração e Axel Ronos já é essa terceira geração. Inclusive, continua atualmente como diretor do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Então, por que que eu também visito o Axel Ronos? Porque é um autor que continua escrevendo e continua se debatendo diante dessa dinâmica social que nós vivenciamos. sem desconsiderar a importância de seu antecessor Habermas e antes de todos os primeiros frankfurtianos. Estou falando aqui, quando eu pego a Ronald, Habermas e a primeira escola de Frankfurt, estou falando, portanto, de um marco histórico importante para o direito que é a designação do que se denominou de crítica, teoria crítica. Então, a teoria crítica da escola de Frankfurt é um marco que vai mostrar a insuficiência de um pensamento iluminista, liberal, vai mostrar também alguns problemas seríssimos dentro do viés marxista. Ou seja, a gente está falando, então, desse grupo que se reúne em Frankfurt no início do século passado, no início das primeiras duas décadas do século passado, para discutir aquele conteúdo, aquele horizonte histórico marcado pela modernidade com o iluminismo e toda a ascensão do liberalismo, depois uma contraposição marxista e a luta de classe. Então, é um grupo que está olhando para trás e diz, olha, esses marcos aqui precisam ser redefinidos. É claro que no meio disso tudo, professor Leonardo, a gente sabe, houve toda uma perseguição, esse grupo era todo judeu, e aí começou a eclosão da primeira guerra, depois a ascensão do nazifascismo, e esse grupo acaba se dispersando, a maioria deles se exilando nos Estados Unidos, nas universidades americanas. Mas é importante, então, esta marca temporal da minha fala. Eu estou pós uma teoria, a constituição da teoria crítica e na terceira geração com Axel Honest para dizer que é preciso nós voltar a discutir, a debater o reconhecimento do sujeito para evitar uma cultura reificante que para Axel Honest, é interessante isso, ele verifica que essa reificação não se dá tão somente por uma influência externa, se dá também internamente. o sujeito é colocado, o sujeito é colocado às vezes em situações que ele se enxerga reificado, ele não vê outras possibilidades, então, ele se assume como um instrumental, olha, não adianta, é assim mesmo, eu sou essa ferramenta, esse instrumental a serviço de alguns determinados detentores de poder, então, há uma acomodação do próprio sujeito e essa acomodação obviamente não é porque ele quer, é porque o meio está colocando na cabeça dele, olha, você fica aí, esse é o teu lugar, você não estude, isso não é para ti, não usa o levador social, isso não é para ti, veja, são vários elementos dentro da minha fala, né, para o senhor Leonar, que isso, claro, a gente vem discutindo isso há muitos anos em grupos de pesquisa e no programa, que obviamente o tempo aqui nos limita, né, mas para dando alguns ganchos, assim, de como é importante nós voltarmos a analisar um reconhecimento para evitar que situações reificantes permaneçam acontecendo no cotidiano. Eu acho muito interessante, isso é essencial, né, para que a gente consiga ter esse contato, e isso foi uma coisa bem interessante aí, porque, como eu falei lá no comecinho do vídeo, algum desses autores aí, que o nosso público pode conhecer, já pode ter, não pode nunca nem ter ouvido falar, mas o Rony é um autor que eu já vi circulando bastante em alguns programas, com colegas que estudam, muitas vezes associado a Pato Haber, mas não, você vai, eu posso falar do Apoca Chuí, porque a gente acho que não tem programas lá, mas, do Rio Grande do Sul, acho que talvez ao Amapá, passando, sei lá, pelo Nordeste, pelo Sudeste, a gente vê Habermas nos programas de pós-revoação de direitos sendo estudados, muitas vezes com visão mais, obviamente, voltada ao direito, devido, claro, à amplitude do Habermas como um dos grandes pensadores da segunda metade do século XX, de forma justíssima, ainda que eu não me agrade tanto assim da leitura do autor, não por causa do conteúdo, meramente, mas é o modo como é escrito, não acho a leitura boa, assim como o Rawls, que eu também, apesar de ter estudado, também não acho a leitura em si convidativa, mas o Ronald talvez me pareça ser um autor, mesmo sendo alemão, mas voltado, de repente, para que a gente consiga contextualizá-lo no Brasil do que o Habermas, com certeza, e talvez seja um autor que devia ser mais estudado no geral do que o próprio Habermas, no sentido de se pensar o Brasil, porque era muito comum que às vezes eu via insertação de mestrado, avaliava, se eu queria explicar o Brasil com o Habermas, e novamente, alguns conceitos teóricos não são muito adequados para que a gente consiga entender a realidade brasileira, não explicar problemas brasileiros. Alguns autores fazem esse tipo de contextualização muito interessante, de pegar um autor estrangeiro, de repente, tentar fazer uma leitura sobre o ponto de vista do Brasil, eu sempre sinto no caso do professor Marcelo Neves, a leitura que ele faz a partir do Brasil, acho que as obras mais formidáveis que a gente tem no funcionário brasileiro, mas acho que nesse diés de reconhecimento o Ronald realmente poderia ser um autor mais estimulado, mais estudado, não sei como que na verdade a FUB, como que os professores, os alunos, é porque a gente começa a ver o reflexo disso quando a gente vê o quanto os alunos trabalham esses autores nas suas dissertações e nos seus artigos, isso é muito interessante, como que a gente influencia os alunos muitas vezes com autores que nós nos apresentamos a eles continuarem suas pesquisas a partir dessa matriz, como que na FUB, o Ronald tinha bastante estudado, porque realmente dependendo do programa que eu já tive contato, eu ou vi aparecer um pouco ou não vi, como que é a recepção do Ronald na FUB? Então, o nosso programa tem na linha dois, a linha dois direitos fundamentais e jurisdição constitucional, então na linha dois é um autor mais presente, essa linha dois é sustentada por um grupo de pesquisa certificado no CNPQ que é direitos fundamentais, cidadania e justiça, então veja, a partir desse grupo de pesquisa nos preocupa direitos fundamentais, cidadania e justiça, então são palavrinhas chaves que já estão no nome do grupo e obviamente autores como Axel Ronald eles são introduzidos nessa discussão e apresentados para os acadêmicos porque de novo uma passagem aqui do Ronald que eu separei, o Ronald vai dizer o seguinte tem três formas de desrespeito que ele faz menção nessa obra aqui então ele vai dizer o seguinte as relações jurídicas geram um alto respeito e a consciência de poder se respeitar a si próprio porque ele merece o respeito de todos os outros todavia ele vai associar três formas de desrespeito primeira aquelas que afetam a integridade corporal dos sujeitos e assim a sua autoconfiança básica aquilo que a gente vinha falando agora quando você pensa em serviço análogo a escravo você está impingindo uma afronta à sua integridade corporal porque exige diversas horas de trabalho enfim não respeita essa condição biológica da jornada do sujeito por exemplo e aí a sua autoconfiança também baixa porque bom eu não tenho como sair daqui eu estou num círculo vicioso e não tenho como não tenho condições de sair daqui o professor Leonan provavelmente tem muito mais experiência do que eu porque ficou algum tempo no nordeste brasileiro e sabe como ainda é muito presente essas situações de serviço análogo escravo no meio dos canaviais o sujeito não sai de lá e o que ele ganha é descontar da alimentação que é dada enfim para pegar ainda um exemplo triste da nossa realidade brasileira um segundo uma 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 segunda forma de desrespeito vai dizer Axel Holmes a denegação de direitos que destrói a possibilidade do autorrespeito então primeira a relação corporal que baixa a autoconfiança a segunda quando se denegam direitos e aí direitos que possibilitariam o autorrespeito por quê? porque que infligem ao sujeito o sentimento de não possuir o status de igualdade pegando essa segunda esse segundo elemento me veio agora a lembrança uma imagem terrível que nós assistimos ontem de um rapaz negro que estava fazendo estava fazendo manobras com a sua bike filmando para o seu YouTube e a forma como ele é abordado e desrespeitado veja eu estou tentando fazer esses links com situações concretas do Brasil para mostrar a importância de discutir o reconhecimento a teoria do reconhecimento e Axel Holmes a terceira o terceiro fator de desrespeito a referência negativa ao valor de certos indivíduos ou grupos a indivíduos ou grupos comunidade LGBT por exemplo né então a referência negativa vamos dizer assim olha não não vamos discutir isso no ensino brasileiro não vamos discutir a questão da homossexualidade e os direitos dos homossexuais quer dizer estou negando o valor né a certos grupos e a forma como ele se relaciona no mundo então por isso que nos interessa ali no programa visitar revisitar a teoria do Axel Holmes e aí eu esqueci de mencionar o primeiro o mais clássico está aqui né a luta do reconhecimento esse eu li uma parte durante o mestrado esse eu conheço depois que ele volta aqui é rediscutindo algumas coisas do primeiro né na reificação então é por aí que a gente que a gente vai discutindo dentro do nosso programa e aí a primeira linha do programa ela está mais voltada a uma ideia de política constitucional então a partir dessas discussões sobre injustiças como atidas ou ausência de reconhecimento porque na minha disciplina eu trabalho com teorias da justiça e portanto primeiro nosso grupo investiga situações marcadamente injustas para aí pensar qual teoria de justiça é mais adequada para aquele dado seguimento e aí voltando ao Ronald há um debate dele muito interessante há um debate muito interessante com uma autora que eu trabalho bastante sobre teorias de justiça que é a Nancy Fraser somente no seu livro a escalas de justiça e esse livro que não tem uma tradução em português só tem a tradução em espanhol é Fraser e Ronald discutindo redistribuição e reconhecimento então a gente a gente escolhe eles não só por esta importante densidade teórica mas também porque são autores atuais acho isso de extrema importância sempre a gente visitar os clássicos mas a gente se apegar também a autores que estão discutindo a nossa realidade ele vai se preocupar sempre com essa questão que é o que me interessa ou interessa o nosso grupo essa questão de injustiças e analisando a partir de uma perspectiva de justiça social a importância de revisitação da teoria do reconhecimento em Hegel e Meade juntando os dois então é por aí que a gente vai navegando para tentar trazer ao debate algumas ideias para se pensar o que uma categoria que a gente trabalha também aqui no nosso mestrado que é uma política constitucional quando se fala em política constitucional o locus promotor pode ser qualquer um pode ser de ONGs pode ser de grupos da sociedade civil enfim por isso a gente prefere aqui trabalhar com a categoria de política constitucional que ela é um pouco mais abrangente sem discutir as várias formas de políticas públicas claro que alguns vão dizer não a política pública que ela voltar no social por isso a importância de novo do Axel Ronald e o seu debate com o Habermas porque o Habermas aí você colocou bem eu também me filia essa corrente de que apesar de ser um autor extremamente importante ele não a teoria dele não dá conta no meu modo de ver né a essa extrema desigualdade vivenciada por Brasil e outros países periféricos né é muito interessante como ele como ele como ele teoriza né a participação popular e a importância desta para a democracia né mas uma ideia de consenso dentro de um de um de um de um de um como o nosso brasileiro né que a a desigualdade ela é tremenda e parece insuficiente então para fechar né a gente trabalha aqui com a ideia de política constitucional dentro dessa perspectiva que o locus pode sair de qualquer lugar porque porque nós fechamos com reconhecimento nós reconhecemos como promotores de direitos aqueles grupos aquelas minorias e portanto trabalhamos com uma ideia de diferenciação e não de consenso para homenagear aqui o nosso querido professor amigo né que você citou que eu acho que é um dos maiores do Brasil e do mundo sem dúvida o professor Marcelo Neves né trabalhar com a ideia de diferenciação isso é uma esse é um pressuposto chave para a teoria sistêmica quem trabalha teoria sistêmica né então é bem dentro dessa dessa noção que a gente vem aqui né reconhecimento e promoção da diferenciação enquanto uma política constitucional que prima pelo reconhecimento que volta à solidariedade e que portanto se contrapõe a qualquer forma né xenofobia de racismo de misoginia né seja reconhecer todos como cidadãos do mundo como cidadãos detentores de direitos né mas o senhor Leonan se deixar eu falo por dias né e eu agradeço imensamente essa oportunidade fico à disposição para a gente seguir em algum outro momento né aí podemos separar claro que eu trouxe vários autores e várias ideias né para dar só um sobrevoo geral mas fico à disposição para um determinado momento bom vamos trabalhar só com a que é o Ronas que é um autor que me interessa bastante vou marcar um depois eu entro em contato com o senhor realmente eu quero marcar um programa só para a gente discutir de repente é com o Ronas só para a gente conseguir se aprofundar mais eu acho que vai ser bastante interessante para quem está assistindo ver esse esse diálogo nossa eu estou muito satisfeito com com esse episódio com essa conversa com as suas recomendações com certeza o pessoal vai vai apreciar bastante professor Marcelino muito obrigado pela sua participação aqui no nosso conteúdo pílulas da no modeme e a gente retorna em uma outra oportunidade um abraço um abraço e até mais tchau tchau